Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um InfoMoney. Meu nome é Henrique Stetter, especialista de mercado aqui do InfoMoney. E você sabe, né, todos os dias com as principais notícias, tudo o que mais deve abalar os mercados, fazer preço, trazendo logo cedo para você, para que a gente comece o dia, portanto, bem informado. E, mais uma vez, hoje temos muitos assuntos pesados para conversar aqui. Então, não perca a conta, hoje já é quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. Pegue o seu café, que o InfoMoney está começando. Galera, ontem a gente viu um dia mais fraco nos Estados Unidos, Dow Jones recuou 03, S&P perdeu 04, Nasdaq 06. E, bom, esse mau humor continua com investidores observando possíveis impactos de inflação. Também tivemos uma performance bem feia de Tesla, né, depois que o Elon Musk se aventurou com uma enquete no Twitter, dizendo que se o pessoal quisesse, ele venderia 10% das suas ações para pagar impostos, enfim. Então, uma pressão bem forte, né, Nasdaq ali, em queda mais expressiva até que os outros índices. E também, né, com o Departamento de Emprego dos Estados Unidos informando uma alta de 0,6 no índice de preços ao produtor relativo ao mês de outubro. Mas esse número foi em linha às expectativas, né, não tivemos grandes surpresas aqui, mas continua demonstrando uma aceleração nessa frente da inflação por lá. Bom, hoje a gente terá nos Estados Unidos pedidos semanais de seguro-desemprego, além de um outro dado super importante, que vai fazer parte da primeira notícia que eu vou comentar lá embaixo. Quanto aos resultados corporativos na região atualizados no S&P, 456 empresas das 500 reportaram resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021, sendo 81% acima das expectativas do mercado. E na Nasdaq, 1.814 empresas divulgaram seus números, dentre 3.062 empresas que fazem parte do índice e 63% delas divulgaram acima das expectativas. Então, os resultados corporativos nos Estados Unidos seguem a todo vapor, com números bem fortes que abrem espaço para novas máximas, porém, com todos os investidores olhando muito para essas questões relacionadas à inflação. Já as bolsas asiáticas tiveram resultados variados entre si, novamente, nessa última madrugada. Os papéis da incorporadora Fantasia Holdings, negociadas em Hong Kong, tiveram queda de 36,6%. As negociações dos papéis estavam suspensas por mais de um mês após a incorporadora não ser capaz de pagar os títulos de valor de 206 milhões de dólares que venceram no início de outubro. Então, com isso, a volta das negociações demonstra que mais uma grande incorporadora chinesa com dificuldades financeiras caindo quase 40%, enfim, isso tem um peso muito grande e retira muito do bom humor internacional e impacta, obviamente, muito o mundo das commodities. Eu vou comentar também sobre isso um pouquinho mais à frente. A China ainda realiza o Dia dos Solteiros, que é o maior festival de compras do mundo, para quem não sabe, não é a Black Friday, é o Dia dos Solteiros, é lá na China. Vai acontecer amanhã, dia 11, é sempre no dia 11 do 11, quando gigantes do comércio eletrônico como Alibaba, JD.com, enfim, com outras empresas ali do setor, devem atrair compradores com preços bem baixos. Então, a gente deve ter um termômetro interessante lá no mercado asiático a partir de amanhã com esse dia super importante. Então, ficar atento a essa madrugada, a gente já pode ver alguma coisa diferente por lá e entender qual vai ser o tamanho da indução ao consumo com esse feriado realizado. Já as bolsas europeias, também com resultados bem variados entre si, quando a gente olha especificamente para o índice Stock 600, aquele copio das 600 principais empresas, 17 diferentes países na região, avança 0,4% nessa manhã, com destaque ali para os papéis do setor de viagem e lazer, que recuam 0, perdão, 1%. O setor de viagem e lazer, portanto, sendo destaque negativo, caindo 1% nessa manhã. Os índices futuros norte-americanos, em compensação, voltam a corrigir as suas máximas históricas e apresentam mais uma abertura negativa no dia de hoje. Vimos nessa manhã, portanto, o futuro do S&P recuar 0,31, Nasdaq 0,44, Bitcoin, também realizando lucros depois de ter atingido novas máximas nesses últimos dias. Recua 1,55, negociando a 66.772 dólares a criptomoeda. E investidores, de fato, aqui, pessoal, realizando lucros em dia de leve correção após o novo topo histórico ali naquele patamar de 68.600 dólares na madrugada de ontem. A demanda institucional pela criptomoeda continua dando tom no mercado, mas outros fatores também têm contribuído para a alta atual. E teve ali uma notícia bem interessante, né? Quando você tem a chancela de um nome como esse, para investimentos nessa classe de ativo, eu acho que a situação, o mercado começa a olhar de uma maneira diferente. E ontem o CEO da Apple, Tim Cook, confessou possuir criptomoedas sob a justificativa de diversificação de portfólio. Então, nome bem interessante que traz essa chancela, como eu disse. Além disso, especialistas consultados aqui pela Infomoney afirmaram que a subida atual do Bitcoin vem sendo sustentado por compras no mercado à vista, reduzindo os riscos trazidos pela operação de futuros após os reguladores forçarem corretoras a frearem a oferta de alavancagem para o usuário de varejo. Bom, no mundo das commodities, hoje a gente vê uma realização de lucros para o petróleo, o Brent negociando 84 dólares e 56 cents, mas natural, enfim, vinha numa sequência de perdas, chegou a bater quase 80 dólares recentemente, se aproximou hoje pela manhã dos 85, então uma recuperação, digamos que em V, e agora a gente vê, então, nessa abertura, apenas um recuo de 0,26, nada muito relevante aqui. O que é relevante é o movimento que continua acontecendo no minério de ferro. O minério recua nessa manhã, lá no porto de Kindal, 3,68%, negociando abaixo dos 90 dólares a tonelada, nesse momento, 88,9 dólares a tonelada, se não me engano, é o menor patamar de muito tempo, posso estar falando besteira aqui, eu vi pela manhã, mas não tenho certeza do dado, mas algo em torno de 18 meses, enfim, a situação mudou bastante para o minério, e, bom, devido às perspectivas de redução de demanda de aço, com problemas imobiliários na China, seja a pressão que o governo está fazendo para reduzir os impactos climáticos ali perto da região de Tangjiang, que é o principal polo siderúrgico chinês, devido às Olimpíadas de inverno, como também essas construtoras, incorporadoras, que têm apresentado sérias dificuldades operacionais, e, naturalmente, a demanda no país tende a se arrefecer, tá certo? Resultados de hoje aqui no Brasil. Importante a gente manter isso no radar, porque tem muitos nomes apresentando seus números hoje após o fechamento do mercado aqui na nossa bolsa. Teremos, portanto, divulgações de Aliançonai, Alied, Alpark, Banrisul, BRF, Caixa de Seguridade, Coppel, Enalta, Ivin, Elborn, Hermes Pardini, JBS, LocalWeb, Melnick, Mouradbê, Notre Dame, Oi, Porto Seguro, Simpar, SLC, Smartfit, Sulamérica, Taesa, Totos, Tupi, Valide, Via Varejo e Vivara. Tentei contar, mas eu variei tantas vezes, né, a abertura aqui da mão, que eu confesso que eu nem sei quantos foram aqui, talvez umas 23, algum número bem grande, né, vocês perceberam, empresas de diferentes setores, de diferentes tamanhos, é um dia bem importante para a divulgação dos resultados aqui no Brasil, então ficar atento que amanhã pode ser um dia bem movimentado para a nossa Bolsa devido a esses números corporativos que serão divulgados na noite de hoje, tá certo? Pessoal, dois recadinhos aqui, então, antes da gente entrar nas principais notícias do dia, primeiro aquele recado padrão, pedindo para vocês, por favor, se inscreverem aqui no nosso canal, se puderem também deixar o joinha no vídeo, vai ajudar bastante a contribuir aqui com o nosso dia a dia, e um segundo recado, o Lion já deixou fixado aqui no chat o programa de amanhã, o InfoMorning de amanhã, se vocês virem, né, aquele comentário que está no chat fixado pelo InfoMorning, é exatamente já, né, com o link do InfoMorning de amanhã, e por que que isso é legal, por que que isso é interessante para vocês, tá? Já aproveita para pegar esse link, deixa o sininho ligado, o sinal de lembrete ligado, amanhã, quando começar o InfoMorning do dia seguinte, você já, né, caso você já na loucura aí, não consiga se recordar, ou então esteja na correria fazendo algumas outras coisas, o próprio YouTube te avisa que o InfoMorning estará começando, tá bom? Então está fixado aí nos comentários, é só clicar lá, ligar o sininho e já ficar tudo certo para amanhã, beleza? Então é isso, vamos começar aqui o noticiário do dia? Vamos lá. Hoje a palavra que vai ser de longe a mais utilizada nos veículos de notícias relacionados ao mercado financeiro é a palavra inflação. Isso porque temos divulgação em lugares pouco importantes, só na China, tivemos nessa madrugada, teremos daqui 3 minutos aqui no Brasil, teremos, vou até abrir aqui para ver o dado junto com vocês quando sair aqui no Brasil, teremos nos Estados Unidos e tivemos na Alemanha, ou seja, maior economia praticamente ali da Europa, da Ásia, da América do Sul e dos Estados Unidos. Então parece que é um dia importante, ainda mais quando esse é o principal assunto que as pessoas vêm conversando, porque estão com receio do que pode se tornar. Bom, em meio à grande incerteza, portanto, quanto aos níveis das taxas de juros que chegarão para conter a pressão inflacionária aqui no Brasil, hoje teremos, portanto, mais uma divulgação muito importante para calibrar a expectativa do mercado. naturalmente pode fazer muito preço na Bolsa, se os números para o IPCA referente ao mês de outubro vierem acima das expectativas que o mercado possui, poderemos esperar uma reação ruim para empresas de tecnologia, varejo, fintechs, educacionais, muito daquelas companhias que têm o seu valor ali no futuro. Então, ficar atento, teremos a divulgação daqui 2 minutos, eu vou ver junto com vocês aqui quando sair. A expectativa do mercado é que o IPCA de outubro, quando a gente compara com o mês de setembro, apresente uma alta de 1,06 e quando a gente olha para outubro do ano passado, a estimativa é de uma alta de 10,48%, ou seja, nos últimos 12 meses, 10,48% de IPCA. É muita coisa. Após aqui no Brasil essa divulgação, a gente vai ter às 10 da manhã a divulgação nos Estados Unidos, ontem eles divulgaram o PPI, que é o Índice de Preços ao Produtor, que por sinal veio em linha com as expectativas do mercado, como eu tinha dito anteriormente, e hoje o país se prepara para apresentar seus dados de inflação referente ao Índice de Preços ao Consumidor, referente também, obviamente, ao mês de outubro. E esse dado é um dos mais importantes quando a gente olha para a perspectiva da economia norte-americana. A divulgação, como eu tinha dito, ocorre hoje às 10, e a expectativa é que o CPI tenha avançado 0,6% na comparação mensal, o que pode ser o maior dado dos últimos 30 anos. Só isso, só 30. Será uma sinalização importante para reavaliar também a velocidade do tapering realizado pelo Fed, se vier um dado de inflação muito grande, naturalmente eles podem começar a rever o que eles tinham informado recentemente. Mas vamos esperar, portanto, daqui uma horinha. saiu IPCA e veio acima das expectativas, pessoal. IPCA veio 10, quando a gente olha na comparação com o mês de setembro, a expectativa, como eu tinha dito, era de uma alta de 1,05, veio 1,25. Quando a gente olha nos últimos 12 meses, a expectativa era de 10,45 e veio 10,67. Então, enfim. Sinalização negativa aqui para o nosso mercado com índice de inflação ainda bastante forte, está certo? Bom, só que esses dados de inflação, como eu disse, não se limitam apenas ao mundo ocidental, com Brasil e Estados Unidos, tivemos também a Alemanha e China, que é bem importante, a China divulgou seus números de inflação nessa madrugada, com as bolsas por lá apresentando algumas quedas, principalmente devido a esses dados mostrarem que os preços ao produtor no país atingiram o nível mais elevado em 26 anos no mês passado, reduzindo, portanto, as chances de corte de juros pelo Banco Central no curto prazo por lá. Além disso, outro ponto importante, dados oficiais divulgados na quarta indicaram uma alta de 1,5% no índice de preços ao consumidor em outubro, frente a uma expectativa de 1,4. Aí a diferença foi um pouco menor. Mas, de toda maneira, quando a gente olha o índice de preços do produtor, o avanço veio em 13,5, frente à expectativa de 12,4. Então, índice, a gente já tem o dado aqui do Brasil, inflação, IPCA, forte no Brasil, índice de preços ao produtor na China também, com elevação bem acima do que o mercado esperava. Na Alemanha, a taxa anual do CPI acelerou para 4,5% em outubro, o maior nível desde 1993. o índice superou registrado em setembro quando estava apresentando uma alta de 4,1. Porém, aí os dados vieram em linha com as expectativas que o mercado possuía. Então, inflação bem alta na Alemanha, a maior dos últimos, desde 93, dos últimos tantos anos, então, 24 mais 4, então, 28 anos. Na China, como eu tinha dito, ou índice mais elevado dos últimos 26 anos, no Brasil eu não tenho esse dado, mas estamos em duplos dígitos de novo, e nos Estados Unidos podendo apresentar uma elevação, ou um dado que seja o maior dos últimos 30. Então, a inflação é global, a inflação não é exclusiva aqui do Brasil e é uma preocupação de todos os investidores, tá certo? Vamos para a segunda notícia, porque a segunda notícia também é bem densa. Ontem à noite a gente teve aprovação, finalmente, da PEC dos Precatórios na Câmara. Quantas vezes a gente falou sobre isso aqui? O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, portanto, em segundo turno o texto da PEC dos Precatórios com 323 votos a favor, 15 a mais do que o mínimo necessário para conseguir realizar a alteração na Constituição, e agora a medida vai para o Senado, onde deve enfrentar, aí sim, a batalha é difícil, né? Todo mundo esperava que na Câmara conseguiria aprovação, no Senado o bicho vai pegar. O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, disse que não irá impor empecilhos a tramitação da matéria, mas não garantiu que o texto vai sair da casa assim como ele entrará. O texto aprovado na Câmara permite ao governo adiar o pagamento de parte dos precatórios devidos em 2022, e essa mudança abre uma folga de R$ 54,6 bilhões no orçamento de 2022, segundo cálculos do Tesouro. O documento também altera a regra do teto dos gastos, o texto prevê que este novo limite deixe de ser determinado pela inflação de 12 meses encerrada em junho do ano anterior e passa a ser calculado pela taxa de 12 meses encerradas em dezembro do ano anterior. Só essa mudança abriria uma folga de R$ 47 bilhões no orçamento também de 2022. Antes de aprovar o texto principal da PEC em segundo turno a Câmara analisou mais de 10 emendas pendentes de análise no primeiro turno os destaques e a Câmara acabou aprovando um deles aquele que permitia contornar a regra do ouro. A regra do ouro é uma regra que impede que o governo se divide para pagar despesas correntes como salários por exemplo benefícios sociais custeio da máquina pública até uma medida muito defendida pela classe econômica por todas as autoridades econômicas do nosso mercado então não acho que o nosso mercado deva reagir negativamente por esse destaque ter sido aprovado não. O espaço fiscal aberto pela PEC é essencial para que o governo consiga portanto colocar emplacar o seu auxílio Brasil no patamar de R$ 400 entre dezembro desse ano até o fim de 2022 quando vai ter eleição e ali vai ter a reavaliação para que um novo auxílio seja permanente enfim para que o auxílio seja iniciado portanto até o mês que vem a expectativa é de que a PEC seja promulgada pelo legislativo em até duas semanas segundo informou a Folha de São Paulo hoje pela manhã ao mesmo tempo eu comentei sobre a necessidade de a gente observar a votação que teria no STF referente às emendas de relator aquele famoso orçamento secreto porque é um poder de barganha muito importante o governo tem utilizado para angariar votos em pautas que ele determina que sejam necessárias no legislativo entretanto o STF formou maioria na terça-feira para confirmar a decisão liminar da Rosa Weber de suspender a execução orçamentária das emendas de relator que é esse instrumento que eu disse então de distribuição de recursos que tem sido chamado de orçamento secreto diante da dificuldade de rastrear quais são os deputados beneficiários desses repasses realizados pelo governo pelo executivo além da relatora Rosa Weber votaram nessa linha os ministros Edson Fachin Luiz Roberto Barroso Carmen Lúcia Ricardo Lewandowski e também Alexandre de Moraes a votação deve ser concluída nesta quarta-feira no total de 16.8 bilhões de reais as emendas são usadas pelo governo para promover pautas de seu interesse no Congresso e beneficiam principalmente parlamentares aliados por conta disso a ministra Carmen Lúcia disse a seguinte declaração abre aspas a utilização de emendas orçamentárias como forma de cooptação de apoio político pelo poder executivo além de afrontar o princípio da igualdade na medida em que privilegia certos congressistas em detrimentos de outros põe em risco o sistema democrático bom segundo reportagem do jornal O Globo após a decisão do STF deputados e senadores começaram a realizar uma articulação para reagir a essa afronta como eles enxergam o presidente da Câmara Arthur Lira anunciou que vai criar um grupo de trabalho visando encontrar uma saída legislativa para a questão importante muito importante a gente continuar observando os desenrolares dessa história terceira notícia do dia agora sim entrando um pouquinho mais no cenário corporativo a Pets anunciou um follow-on logo após anunciar também uma aquisição no dia de ontem bom vamos por partes a Pets anunciou hoje pela manhã o seu follow-on uma oferta primária de 41 milhões de ações ou equivalente a mais ou menos 854 milhões de reais de acordo com o fechamento da sessão de ontem ela busca levantar esse capital nessa oferta primária para aplicar seus recursos em aceleração de abertura de lojas fortalecimento do seu ecossistema e também novos negócios desenvolvimento de plataformas digitais tecnológicas e logísticas ou seja para a expansão das suas operações a oferta de ações é uma alternativa interessante quando você coloca na conta o custo de capital hoje para você tomar dívida com os juros subindo enfim talvez faça mais sentido dado que os múltiplos em que a empresa opera realizar de fato um follow-on além disso a companhia vem numa sequência de anúncios importantes como eu tinha dito as ações ontem fecharam numa alta de 6,22% a R$20,83 isso é verdade que distante da máxima que ele já chegou a bater mas uma alta expressiva sim com investidores também repercutindo o balanço do terceiro trimestre que veio acima das expectativas do mercado além disso a empresa anunciou nessa terça um contrato para aquisição da franquia de adestramento cão-cidadão do zootecnista e veterinário Alexandre Rossi que é muito conhecido mundo afora como o Dr. Pet o valor da operação não foi informado mas segundo o Itaú BBA a notícia é ligeiramente positiva destacando que a operação é uma boa estratégia para complementar os serviços da empresa ao mesmo tempo aumentar o engajamento digital por meio da produção de conteúdo destacando ali também o objetivo da companhia para 2025 então uma aquisição em linha com as expectativas que o mercado possuía em termos de desenvolvimento de empresa tá certo? Bom pessoal gostaria de lembrá-los também que a partir da meio de 20 teremos mais conteúdo ao vivo aqui no nosso canal do InfoMoney com a Pietra entrando ao vivo no radar então com certeza algo que vocês possam ter de dúvida ao longo do dia algumas notícias interessantes já com o mercado aberto entender um pouco mais sobre os movimentos esse price action né diversos papéis enfim ficar à vontade para voltar aqui meio dia 20 no canal do InfoMoney tá certo? o radar acontece vamos lá pegar algumas das perguntas que vocês enviaram o Tiago Mendonça perguntando aqui bom dia quais as últimas notícias do setor bancário setor financeiro que a gente tem de notícia né importante observar hoje dado de inflação como saiu agora né veio acima das expectativas naturalmente pode criar novas revisões altistas para os juros o que não é até ruim para o setor financeiro né quando você tem uma elevação de juros consegue cobrar até ali spreads maiores enfim dentre os setores da bolsa até talvez possa ser um dos beneficiados né os resultados recentes de Itaú Bradesco e Banco do Brasil vieram à cima das expectativas principalmente Bradesco e Banco do Brasil o grande destaque foi Bradesco tá porque conseguiu apresentar ali uma redução interessante nas suas provisões e também uma performance muito forte na divisão de seguros claro que muito ajudado também por esse movimento de alta de juros que ocorre e impacta muito bem né os resultados das seguradoras enfim e também a retomada do mundo né da economia brasileira com sinistros relacionados à pandemia diminuindo então essas são as principais notícias do setor financeiro por enquanto e bom enfim o mercado avaliando positivamente os resultados tá o Pedro Trindade procurando boas notícias para a bolsa é tá difícil mesmo eu ia falar não tem essa daqui enfim mas não tem né tem que olhar para casos específicos para alguns resultados específicos de empresas até uma cobertura muito interessante que a gente tem realizado ali no nosso site né para você que não está acompanhando ali os resultados nossa redação assim que sair o resultado já coloca ali os principais números enfim vale a pena ficar atento tá bom Luan Magalhães bom dia levando em consideração o risco das incorporadoras chinesas poderia dizer que temos uma talvez situação de continuação da queda do minério de ferro Luan sim resposta é sim infelizmente a gente não tem trigger que possa reverter a situação no curto prazo até tá valendo hoje pela manhã uma possibilidade que as pessoas os mais otimistas estão é visando né para de repente enxergar uma revisão no patamar na cotação ali do minério de ferro é de repente os estoques estarem começando a diminuir na China tá muito por conta da diminuição também das exportações de Austrália de Brasil realizadas recentemente agora falta trigger meu amigo pelo menos até as olimpíadas ali de inverno que vão acontecer na China a gente não tem nenhuma sinalização que isso deve se alterar eles querem ter as olimpíadas com céu azul imagina o tamanho do impacto climático a ponto de você ter que parar uma indústria por quase um ano pra você conseguir ter céu azul na região enfim é uma loucura mas é isso que está acontecendo cypherpunk bitcoin to the moon novamente se aproximando de máxima histórica apesar de estar realizando um pouquinho de lucro hoje né meu amigo vamos lá aqui o Gustavo perguntando a bolsa reage com a aprovação dos precatórios Gustavo eu acho que o interessante da votação ontem foi notar que a gente acabou não vendo por mais que uma banca importante acho que se não me engano ali 12 ou 11 nomes do PDT que tinham votado a favor da PEC dos precatórios mudaram seus votos votaram contra a PEC mesmo assim a PEC foi aprovada porque tinha um quórum maior muita gente na semana passada estava viajando para a Europa dos deputados devido a alguns eventos estavam ocorrendo por lá enfim só que o mercado de certa forma já esperava que a PEC fosse aprovada dentre os destaques apenas um que acabou passando e na verdade até quando a gente pensa em termos de economia foi o melhor a se passar mesmo mas assim o mercado tem muita dúvida quanto a aprovação da PEC no Senado no Senado a história é totalmente outra o presidente Bolsonaro disse isso recentemente também numa declaração eu lembro de ter visto não lembro se foi no começo da semana ou no fim da outra dizendo que o grande problema seria a aprovação no Senado enfim o texto pode ser muito modificado então é um risco a menos a aprovação tendo em vista que a gente já sabe o que foi aprovado como que é o programa que não vai ser um outro programa pelo menos advindo da Câmara mas isso não limita o receio do investidor porque muita coisa pode ser alterada ali no Senado bom pessoal me estendi bastante hoje peço desculpas até mas como vocês notaram cada dia uma nova tem muito assunto e não tem como passar desapercebido passar por cima de qualquer um deles eu gostaria de agradecer muito a presença de todos lembrá-los mais uma vez o Lion já deixou o link do InfoMorning de amanhã aqui fixado no chat então já clica lá deixa o lembrete ligado e amanhã tem mais InfoMorning logo pela amanhã às 8h45 aqui no canal do InfoMorning obrigado pela presença de todos um bom dia bons negócios até mais tchau tchau Música Música Obrigado.